Diretamente DJ Govê Conheci uma caipira original do serrão Vou me apresentar só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto uns pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Ela vem de lis, vem de lis, vem de lis, vem de lis, vem de lisando Gostoso, vai de lis, vai de lis, vai de lis, vai de lisando Diretamente DJ Gouveia Manda, Leivão Manda, Manda, Manda Diretamente DJ Gouveia Eu conheci uma caifira, original do serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve seu motão, eu curto os pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É baba na cama, seu vulgo é finata Falou que ia me mostrar que na roça prenda motão Galopeira, não para de cavaltar Galopeira, não para de cavaltar Ela vem de lis, 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 vem de lisando Gostoso, vem de lisando Diretamente DJ Gouveia Manda, Leivão Manda, Manda Tchau, tchau.